Pai dos seus irmãos, graças a Deus vamos falar agora sobre Zaqueu Irmãos, Zaqueu nós conhecemos aquela história, que ele subiu numa figueira brava Pra poder ver Jesus, mas ele era abaixo de baixa estatura e subiu Mas nós vemos irmãos, que os publicanos naqueles dias, porque Zaqueu ele era publicano Só que os publicanos naqueles dias eram muito mal vistos, eram muito mal vistos pelos judeus Por quê? Porque o Roma acabava colocando estes homens aí, até mesmo judeus Para poder coletar os impostos, e eles sempre cobravam um pouco mais acerca daquilo que era estipulado E não estava dizendo que Zaqueu ele roubava os homens, porque ele diz Se eu roubo de falda de alguém, eu vou restituir quadruplicado Então nós vemos aqui, que Zaqueu, ele era um publicano, sim Foi um homem a qual abriu as portas, Jesus, ele viu necessário entrar na casa de Zaqueu Entrar na vida de Zaqueu, entrar na família de Zaqueu Pela misericórdia de Deus, nós vemos que Jesus, ele entra na casa de Zaqueu Zaqueu abriu seu coração e Jesus entrou, mesmo dele sendo E muitos acharam ruim de Jesus, porque Jesus estava entrando na casa de um publicano Então nós vemos Zaqueu, o chefe, ele não era só menos um publicano, ele era chefe dos publicanos E então Jesus teve a misericórdia Então Zaqueu, chefe dos publicanos, recebendo a misericórdia do Senhor Amém irmãos? Que Deus abençoe Amém? Amém